Música Olá, em ritmo de Copa do Mundo, saiba mais sobre a UFSM. Conheça uma intervenção que promete conscientizar a comunidade acadêmica sobre o descarte correto do lixo. É um projeto inédito da agricultura na área do uso e maneiras de conservação do solo, que está sendo desenvolvido também lá pelo curso de Engenharia Agronômica em Frederico Bustifato. Liberdade ou libertinagem da imprensa? Vamos conversar com o professor George Corwin sobre as históricas manipulações da mídia. E ainda a previsão do tempo para hoje e para amanhã, dia de mais no jogo da nossa eleição, é agora no Jornal da UFSM. Música O Centro de Ciências Naturais Exatas está recebendo uma ação que visa conscientizar a comunidade acadêmica sobre o descarte correto do lixo. E conheça agora o rastro, a campanha do grupo Incorpore, que trouxe um lixômetro para o CNE. Incentivados pela comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho, o grupo Incorpore, um projeto de extensão da universidade, criou diversas intervenções ambientais no Centro de Ciências Naturais e Exatas, o CCNE. A nossa campanha, ela visa levar a nossa comunidade à reflexão com relação à questão da geração de lixo e, sobretudo, a disposição inadequada desses resíduos. A campanha rastro serve para mostrar a quantidade de lixo que as pessoas deixam para trás. Neste rastro, a gente coletou muitos dos resíduos que a gente encontrou espalhados no entorno do CCNE e nas salas de aula e levando uma pergunta à nossa comunidade de qual é o rastro que tem sido deixado. Além disso, o grupo também criou um equipamento chamado lixômetro, onde é colocado todo o lixo encontrado no chão do prédio 13 e nas calçadas. Então, na verdade, não é algo tão insignificante assim esse resíduo. Por quê? Porque nós temos milhares de pessoas que passam por aqui e, se milhares de pessoas resolverem ter a mesma atitude, daqui a pouco a gente está nós dentro do lixômetro. Outra ação é a exposição das mandalas ambientais, que são feitas com resíduos recicláveis. Elas foram criadas pelo professor José Goulart, do Centro de Artes e Letras, e buscam provocar uma reflexão sobre como os materiais recicláveis podem ser reutilizados para evitar o desperdício. Daqui mais um tempo, elas vão formar uma exposição separada para que a gente possa levar não só para a nossa comunidade interna da universidade, mas em escolas, em outros locais que tenham interesse de ter esse material exposto para realmente fazer essa reflexão. O nosso grupo tem esse objetivo, né? É levar as pessoas a refletir que toda atuação individual, ela se reflete no coletivo. A ação que mais traz resultados visíveis é o Papa Bituca, que está localizado na frente do Prédio 13. O objetivo é diminuir a quantidade de bitucas de cigarro no chão. Aqui no Prédio 13, do Centro de Ciências Naturais e Exatas, as ações do Grupo Incorporo já estão obtendo resultados. A ideia é levar o projeto para os demais centros da universidade, buscando aumentar a consciência ambiental dos universitários. Tem que vir da pessoa, sabe? Tu tem que fazer a diferença. Campanhas são ótimas, claro que são, mas se tu não quiser fazer a diferença, não vai adiantar nada, sabe? Tu precisa te conscientizar de que isso, eu não vou morrer e acabou, sabe? Eu vou deixar o meu planeta para as outras pessoas, para as minhas futuras gerações. Então, tu tem que cuidar agora, para no futuro, no futuro tá bom. Eu acho que parte muito da cultura da pessoa, ter o lado de querer preservar, de querer cuidar, pensar no futuro, não no ato imediato. Eu acho que parte da pessoa de cada um. A gente está fazendo uma campanha geral para tentar conscientizar, dar o primeiro passo, mas vai partir de cada um para tomar sua decisão e ver se é mesmo essa a realidade, se é o que ela quer para o futuro. Acho que falta a educação mesmo. Todo mundo enxerga, só que cada pessoa olhar o que faz, não é? Cada um fazer alguma coisinha ali que vai ajudar o meio ambiente. Então, todo mundo sabe que jogar lixo no chão é errado, só que ninguém se importa. Pensar, o meu não vai fazer diferença. Então, acho que é isso que está faltando. Cada um olhar para si mesmo e fazer o que é certo. O CITIS, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o Colégio Politécnico, vão oferecer cursos técnicos na modalidade à distância pelo sistema Escola Técnica Aberto Brasil. Serão oferecidos cursos nas áreas de automação industrial, informática, fruticultura, cooperativismo, entre outros. Os polos de ensino estão em diversas cidades gaúchas e a lista dos cursos de polos pode ser conferida no site que aparece na tela. Bom, no tal, são oferecidos em 1.200 vagas. As aulas terão início no segundo semestre de 2014. Voltamos logo com o Jornal da FSM. É só estamos em volta, né? O Jornal da FSM. E as previsões mais pessimistas a respeito ao Cabo do Mundo acabaram acontecendo. O caos nos aeroportos, o caos no trânsito, o caos nos hotéis, restaurantes, exploração, turistas maltratados, nada disso está acontecendo, muito pelo contrário, está havendo muitos elogios a respeito da própria competição, a respeito dos estádios que estão aí, que ninguém está vendo a parte que está mal acabada, coisa parecida, tirando a questão do som que não funcionou aqui, mas foi um tão pequeno problema que não mereceu tanto destaque na mídia. Então, a gente fica se perguntando até que ponto a mídia informa, até que ponto a mídia deforma, até que ponto a liberdade de imprensa ou libertinagem de imprensa. Obviamente, para contextualizar todos esses assuntos, é mais uma bola nas costas que eu dou nesse professor, o professor George Conrad, dando esse assunto um pouquinho vasto para falar em poucos minutos. George, como é que está havendo todo esse aspecto? Eu queria que, através desse aspecto, mais ou menos, centralizassem o papel da imprensa no Brasil. Essa questão, inclusive, se informa até as pessoas que são, quantas vezes, que é a PIG, que é o partido da imprensa golpista, certo e tal. A imprensa brasileira, de um modo geral, inclusive, com revistas, sei que uma tendência muito de ultra-direita, parece que tudo é ruim no Brasil. Nada apressa no Brasil, tudo está ruim, o governo está ruim e tal. Mas, nem tanto, agora vem o mundo inteiro no Brasil, inclusive a repercussão no fora do Brasil, os caras têm uma visão completamente diferente, uma visão até otimista daquela que nós temos aqui dentro, por causa da imprensa. Como é que você vê isso aí, também, até a tua expectativa, como é que foi a respeito desse fato, que, de repente, está tudo funcionando direitinho? Bom, Jair, eu penso, assim, que a questão da liberdade de imprensa deve ser um princípio. E um princípio defendido universalmente. Mas isso não significa que a liberdade de imprensa seja aquilo que, principalmente, os grupos de estudos da ONB no Brasil, que se destacam em relação à história e mídia, defendem a imprensa fazendo o papel de arauta da democracia, ela se colocando no lugar dos partidos políticos. Isso enfraquece a democracia. A imprensa não pode pautar a política, ela tem que repercutir a política. E a liberdade de opinião e a expressão dela não se dá apenas pela imprensa, sobretudo num país que tem uma tradição histórica de grandes grupos monopolistas da comunicação. Aí, muitas vezes, as liberdades são as liberdades dos donos da imprensa. Ou ela está restrita àqueles que financiam, através da propaganda e publicidade, grandes interesses econômicos. E no Brasil é isso. Não vejo de forma nenhuma, como muitos afirmam, que você pode confundir a questão da censura com a regulação da mídia. Em qualquer país, você vai ver nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, principalmente, onde são, para muitos, exemplos de democracia. Você tem regulação da mídia e controle do monopólio da informação. Isso é dever do Estado. E um Estado democrático, ele se preocupa com isso. Então, não se pode confundir isso com o próprio exemplo da Venezuela, pouco, onde uma grande empresa de comunicação perdeu a concessão. Ela perdeu a concessão pública, mas ela não foi impedida de divulgar suas opiniões. E, ao divulgar suas opiniões, seja um jornalista, seja um editorial, ele vai assumir a responsabilidade do que diz. Então, eu sempre sou daqueles que defendem que qualquer um tem liberdade total de dizer o que pensa. Porém, ele vai assumir a responsabilidade diante do que ele afirma. E, no Brasil, nem sempre é assim. Muitas vezes, o que a gente vê é uma opinião dada, inconsequente às vezes, às vezes, às vezes, com uma falsa verdade, às vezes, com a meia-verdade, dirigindo para os interesses que são desses grupos poderosos e que, depois, quando tem um dia de resposta, muitas vezes, é numa nota de rodapé, num pé de página sobre denúncias infundadas e coisas do tipo. A questão da imprensa é de uma responsabilidade pública. Por quê? Porque é uma informação que vai ao público e ela não pode ser uma deformação. E como é que você encara essa questão da imprensa? De forma ou de forma. A questão também, porque o Uruguai e a Argentina já começam uma nova lei dos mídios, das médias, como eles fazem lá. A Argentina já tomou isso corajosamente. O Uruguai pretende. Já no Brasil, o pessoal já acha que não vai valer no Brasil, já começa a fazer pressões para que não haja isso. E mesmo porque vai contra os monopólios da imprensa, que é uma coisa que não vem a favor do povo. Eu acho que a notícia tem que servir ao povo. É por isso que a gente fala em democratização. Eu gosto sempre de citar o exemplo da Alemanha nazista com o Goebbels, sobre o controle da imprensa. Tem uma famosa frase que é dita que se você repete, repete a mentira, ela acaba virando verdade. Isso é atribuído ao Goebbels. Na verdade, que eu saiba, o Goebbels nunca disse essa frase. Ele diz de forma diferente. Nós temos que trabalhar com a meia-verdade e dirigir a meia-verdade para os nossos interesses. No caso deles, eram os interesses nazistas. Me parece que essa prática, mesmo tendo ultrapassado nazis historicamente, ainda ela é recorrente. Ou seja, a manipulação se dá de certa forma. Não que você minta, mas que você trabalhe a meia-verdade dirigindo para os interesses políticos e econômicos. E aí, nesse sentido, a imprensa deforma. Quando ela basicamente se organiza para esse intuito, ela é excepcionalmente deformante. Mas eu acho que a gente deve ter tranquilidade também, sobretudo quando a gente vê, sobretudo nas redes sociais, essa alternativa da opinião circulando. Hoje, mesmo como você falou, esse partido quase virando um partido da imprensa e muitos atribuindo ela ao golpismo, nós podemos atribuir a isso no pré-64 já à existência. O Carlos Lacerda era um grande jornalista que instrumentalizava a tribuna da imprensa para esses interesses de poder político, de interesse político. E está relacionado diretamente, por exemplo, ao suicídio de Getúlio. Está depois relacionado diretamente à construção do golpe de 64 no Brasil. E aonde a desinformação, a partir de grandes meios, não foi só a tribuna da imprensa, não foi só o Carlos Lacerda, grandes veículos de comunicação do país, sobretudo entre os jornais, construíram, através da desinformação, a justificativa para o golpe de 64. E é nesse sentido que a gente vai compreender a atribuição dessa alcunha, um partido da imprensa golpista. Porque efetivamente a gente vai ver na história do Brasil alguns fazendo essa prática deformante e isso é absolutamente contra o fortalecimento da democracia. E é nesse sentido que me parece que não o controle, mas sim a participação da sociedade civil em relação ao direito à informação é fundamental. Aliás, o direito à informação é um dos direitos universais hoje para qualquer país do mundo. E nós precisamos ter o direito à informação de forma correta, não deformante. Agora, também não vamos criar a ilusão de que os interesses políticos vão deixar de acabar por qualquer regulação da mídia. Eles continuarão, mas é isso que precisava ser estabelecido. O jornal defende tal posição política, eu vou comprar ele porque eu acredito naquela posição política e não com esse discurso evasivo sobre a autonomia ou a isenção. Não, nós sabemos que historicamente no Brasil os grandes órgãos de imprensa não têm isenção. Eles tomam partido, não só político partidário, tomam partido diante das situações e isso seria numa sociedade democrática tranquilamente reconhecível, aceitável. Por quê? Porque é tomada de posição. Na Primeira República, os jornais eram mais claros nesse aspecto. Defendiam partido A ou B. Aqui não. Aqui, no tempo contemporâneo, o Brasil passa a defender uma isenção quando ela não existe. Por isso, mais uma vez, é bom realçar a liberdade de imprensa, nesses casos, e a liberdade dos donos da imprensa ou daqueles que financiam. E são os grandes setores econômicos. Vocês veem essas revistas, essas grandes revistas semanais, páginas e páginas de propaganda. A propaganda ali deve, a priori, quase determinar uma autocensura. Não vamos criticar qualquer senão da determinada empresa porque aquela empresa nos financia. e isso precisa, obviamente, ser observado e regulado. E o Jorge tentou trazer. Eu trabalhei na grande imprensa. Os caras não assumem editorial, mas os caras assumem, nós vamos apoiar, no caso, o Collor, vamos apoiar o Collor. E apoiar o Collor, a empresa que eu estava, tinha que apoiar o Collor, não podia dar muita força para o Lula. Jorge, obrigado por ter participado, mais uma coisa bem lucidativa, ok? Pequeno intervalo, já voltamos. É isso aí, estamos de volta. Um projeto inédito da agricultura na área de uso, manejo e conservação do solo está sendo desenvolvido pelo curso de Engenharia Agronômica e Frederico, você fale. Coordenado pelo professor, doutor Antônio Lissante, o projeto de coletânea de plantas de cobertura vem chamando a atenção de pesquisadores de todo o país. E nós estivemos no Centro de Ensino do AFSM onde essa ideia está sendo desenvolvida e apresentamos agora para vocês. Professor, essa cobertura de solo, o que levou o senhor a adentrar nesse trabalho, e a importância também da cobertura de solo, não é, professor? Com certeza. O grande motivo que nos levou a implantar e ter uma mini coleção de plantas de cobertura, eu digo mini, mas, na verdade, ultrapassam 40 espécies já aqui na grande região do Planalto. primeiro lugar, eu sou professor da disciplina de uso, manejo, conservação do solo e também trabalho com agricultura e depressão. Então, o grande objetivo é a questão didática. Então, os nossos alunos, em vez de ficar enxergando foto de plantas dentro da sala de aula, a gente vai lá no campo, nós conversamos sobre as espécies, eles conseguem enxergar as espécies, e, do ponto de vista didático, isso é um momento ímpar. Então, esse foi o grande objetivo. Depois, até pelo decorrer dos trabalhos dentro da linha de agricultura de precisão e pelas demandas regionais também de recuperação de solo, de minimização de problemas de erosão, nós reformulamos essa coletânea de maneira que pudesse também dar grandes respostas aos nossos produtores e às demandas regionais. Estou, acima de tudo, também essa questão da cobertura de solo. A gente fala em cobertura, mas também tem influência na parte interna do solo. Qual a importância dela também? Isso aqui também pode servir como adubação verde. Exato. Até a gente fala em multifuncionalidade de plantas de cobertura. Por quê? Todo cenário tem que se refletir em aumento de qualidade de solo e lucratividade para o produtor. Então, hoje, os grandes benefícios das plantas de cobertura são ciclagem de nutrientes. E, quando a gente fala em ciclagem de nutrientes, é a possibilidade do produtor gastar menos com o insumo externo. Nós temos algumas plantas que são capazes de ciclar mais de 100 kg de nitrogênio. Isso é fantástico, porque mexe diretamente no bolso do produtor. Tem outras espécies que têm a habilidade de descompactar o solo. Então, é um grande problema. Hoje, a gente fala que em torno de 20% a 30% das áreas agricultáveis no Rio Grande do Sul estão com problema de compactação e nós temos plantas que fazem esse trabalho de graça. Outra grande função dessas plantas é a eliminação de algumas pragas, de algumas doenças. Nós temos, por exemplo, as crotalárias que têm grande habilidade de minimizar um grande problema hoje que já está afetando as lavouras gaúchas, mas que o cerrado está pagando um preço muito caro, que é o problema do animatóide. Então, realmente, nós temos funções desde a parte de ativação biológica do solo, melhoria da vida do solo e quando a gente fala em melhoria da vida do solo, a gente fala em mais infiltração, em mais porosidade e, consequentemente, mais armazenamento de água, mais ciclagem de nutrientes e maior produtividade. E os resultados do projeto de coletânea de plantas de cobertura têm sido altamente positivos e nós fomos a campo conferir com o professor Sante como que ele é desenvolvido. Professor, o que o senhor tem na mão agora aqui explicar nesse experimento de vocês? Aqui nós temos, então, o feijão de porco que tem uma parcela mostrando que ela tem uma planta que tem um grande potencial. Então, essa aqui é a flor dela. Você vê por que feijão de porco. Realmente, são legumes grandes e aqui está a semente, uma semente gigante e bonita, muito bonita. E a grande função dessa planta é ciclar nutrientes, principalmente nitrogênio. Ela é uma planta que chega a deixar no sistema depois que quando ela for manejada e apodrecer e entrar em decomposição, ela vai chegar a deixar mais de 150 kg de nitrogênio. Então, isso que é uma grande função dela. Exatamente. Aqui nós temos a mucuna cinza. Aqui nós manejamos os corredores para ela não invadir, mas ela é uma planta, se tivesse alguma árvore, alguma coisa, ela vai subindo. Também é uma trepadeira. E a grande função dela é cobertura de solo e ciclagem de nutrientes também, como o próprio nitrogênio, que é o nosso grande foco dentro das plantas de cobertura e de adubação verde é nitrogênio e algumas plantas também deixar fósforo e potássio no sistema. O professor está indo para Brasília, né? Espero que o senhor surpreenda também o ministro, como se não surpreendeu aqui o professor. É, realmente, eu estou, hoje, hoje eu estou indo para Brasília, eu faço parte do Comitê Brasileiro de Agricultura de Precisão e dentro, dentro da, no dia 4, então, que é amanhã, a gente vai ter uma, vamos participar da discussão e da agenda estratégica do governo federal para a agricultura de precisão no Brasil. Então, além das plantas de cobertura, a gente trabalha muito forte, desde há 11 anos já, trabalhando com a agricultura de precisão, né? Imaginamos que a Universidade Federal de Santa Maria já deu uma contribuição muito grande no cenário brasileiro, em especial, do Rio Grande do Sul, dentro desse segmento, e amanhã, inclusive, a gente vai estar lá, o ministro, pelo menos, já confirmou que em alguns momentos vai estar na discussão e nós queremos levar essa mensagem de otimismo, mas também de preocupação no sentido que venham políticas públicas, que venham, que se fortaleça convênios que já existem com a Universidade e outras Universidades, no sentido que nos garanta também aporte de recursos e editais específicos também para desenvolver pesquisa. Outra grande preocupação que vai ser debatido lá e que nós pretendemos defender também o produtor gaúcho e o produtor brasileiro é políticas públicas de financiamento nessas linhas de crédito. A agricultura de prisão é relativamente nova no Brasil, menos de 15 anos, mas, assim, já mostrou a grande potencialidade. Hoje, uma parte desse grande desafio de nós romper a barreira de 300 sacos de milho, romper a barreira de 100 sacos de soja, se deve à agricultura de precisão. Então, esse também é uma, além de nós levar essa mensagem de otimismo, nós vamos mostrar um pouco do que está se fazendo a nível do Rio Grande do Sul, o que a Universidade Federal de Santa Maria está fazendo lá no seu setor de geomática, através do grande esforço do professor Enio de Oto, lá, através do projeto Aquários, com o grande entusiasta e o professor Telmo Amado, inclusive foi meu orientador, e mostrar também que a Universidade tenha um mestrado profissional em agricultura de precisão, e levar também aqui de Frederico Vesfale a nossa mensagem do nosso laboratório de agricultura de precisão do sul do Brasil, o LAPSUL, que está formando gente, está formando alunos, e aqui dentro dessas plantas nós estamos pesquisando a agricultura de precisão, nós estamos testando alta tecnologia aqui, no sentido também de dar resposta para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Esse é o papel da Universidade, ajudar o produtor a se manter no campo e a ganhar dinheiro de forma sustentável. E vamos agora para a previsão do tempo para hoje e para amanhã. Olá, eu sou a Lauren Gerg, estou aqui com a previsão do tempo para hoje e amanhã na TV Campos. Como podemos observar nas imagens de satélite, há pouca nebulosidade sob o estado do Rio Grande do Sul. A previsão para segunda-feira é de pouca nebulosidade nessa região devido à umidade e altas temperaturas no topo da atmosfera. Ela tende a se dissipar ao final da tarde. Para amanhã, as nebulosidades tendem a permanecer no estado. Porém, ela se dissipa no final da tarde e o tempo tende a permanecer estado com temperaturas amenas. A mínima é de 13,1 graus em Santa Maria e 14 graus em Caxias. A máxima é de 21 graus em Santa Maria e 20 graus em Porto Alegre. A mínima é de 9 graus em Bagé e 12 em Santa Maria. E a máxima é de 21 graus em Santa Maria e 18 em Porto Alegre. Com a previsão do tempo do Laboratório de Previsão do Tempo da UFSM Lauren Gergen. O Jornal da UFSM fica por aqui. Lembramos que você pode também nos assistir na internet pelo site ufsm.br barra tv Campos e as críticas sugestões de ideias e matérias para exibirmos aqui no jornal são sempre bem-vindas. É só mandar um e-mail para tvcampos15 arroba de e-mail.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Bom dia para vocês. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite torcendo pelo Brasil. Obrigado e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto